Ai meus amores, seu latim hoje tá off, 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 gente, não aguento mais, tanto dia de festa, aí ó, esse aqui já tá com a bolsa, olha Ai meu Deus do céu, gente, muita saudade do Brasil, mas vamos aproveitar que hoje é o último dia, né, hoje ainda tem Eric Lande, Del Marques, gente, você acredita nisso? Ah, é sobre isso, tô aqui Não, 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 não Você pede umas coisas, me liga, feio, louca, esquecer foi boa, pise a liga, te vou Não ensina, pá, aaaah, ele não te merece, não, ele não te merece, não, ele não te merece, não, ele não chupa direito, não puxa o seu cabelo, ele não te lata a mão Eu tava ficando louco, fora bebê Eu tô ficando louco, fora bebê Eu tô ficando louco, fora bebê Eu tô ficando louco Quem não vai achar, o balão tá melhor que meu Quem manda nessa cama sou eu Quem não vai achar, o balão tá melhor que meu Fazer chegar lá Eu tô sem esquina, eu tô vendo a mãe Eu tô vendo a mãe, eu tô vendo a mãe Eu tô vendo a mãe, eu tô vendo a mãe E só eu, tem a maldade que você adora Só eu que faço do jeito que você gosta Eu tô ficando louco, fora bebê 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 Eu te ensino lá de coração pra churro lá de coração Eu te ensino lá de coração pra churro lá de coração É que vai na frente, vai na cama O que é o arreão pra quem já tá fudido Peraí, eu vou chamar de volta a volta Eu te ensino lá de coração, todo jeito é baixar Eu sinto muito, mas é foco meu É no Brasil, é no Brasil Churro que eu estou te filmando Churro que o coração tá gravando O meu nome aqui dentro de mim Churro que eu vou fazer já bem-vindo Churro que o nosso amor tá gravando Eu quero ver você tão triste Churro, chorro, eu quero ouvir tão burro lá Churro que eu estou te filmando Churro que o coração tá gravando Churro que o coração tá gravando Churro que o coração tá gravando Iê, 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 iê Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho